Aí eu quero ligar pro meu namorado também, Hernandes. Mas você tem que arrumar o namorado primeiro. Mas o dia que você arrumar o namorado, sério, a gente vai deixar passar assim um tempinho e nós vamos fazer isso aí. Então tá, eu vou trazer ele aqui no programa. Não, eu quero que você liga pra ele e fala que você o ama e tal pra ver como é que é. Tá bom? Combinado. Eu acho que fica legal. Bom, agora é minha vez. Sabe por que eu vou ligar? Pra quem? Pra minhas filhas. Vamos ver se dá certo? Eu falo sempre pra elas o quanto elas são amadas, mas vamos ver qual vai ser a reação delas. Pode ligar, Hernandes. Pode ligar. Tá na linha. Tá na linha já? Alô? Bom dia, Jaque. Oi, pai. Tudo bem? Tudo bem. Você? Tudo, tudo. O pai tá ligando só pra dizer que eu te amo. Oi, pai. Eu também. Te amo muito. Tá tudo bem? A gente tava numa aula aqui de eu te amo e aí resolvi te ligar. de surpresa, assim, pra dizer que eu te amo e te amo muito, viu? Minha amiguinha. Ai, pai, que delícia, que surpresa. Ah, que bom. Ô, Jaque, é a Renata. Você tá ao vivo no Bem na Hora. Você tá ao vivo comigo e que ela demorou aqui, meu amor. Ela demorou. Pra quem não sabe, minhas filhas também são loucuras. Um beijo pra você, demorou. Um beijo pra você. Beijo, beijo não demorou. Amor, mas era isso, viu? Só pra dizer que eu te amo, nós estamos fazendo aqui uma batéria legal. A Vivi fez e hoje nós estamos dizendo eu te amo. E eu resolvi ligar pra você. Um grande beijo, viu? Um grande beijo. Fica com Deus, amor. Valeu. Valeu, tudo de bom. Boa semana. Essa é a Jaque. Deixa eu ver a Ju agora. Alô. Oi, Ju. Alô. Oi, Ju. Tudo bem? Oi, pai. Oi, pai. Tudo bem? Tudo. Não, é rapidinho. É só pra dizer que eu te amo. Ah, é? Eu também te amo muito. Eu também, mas amo você de paixão. Verdade? É. Eu sou preferida, eu sei disso. Tá vendo? Você tá ao vivo comigo e com a Demorou aqui no Bem na Hora. Ju, beijo. É uma delícia. Beijo. Beijo, Ju. Beijo. Amor, nós estamos falando sobre eu te amo, porque a gente teve uma matéria agora falando eu te amo e nós estamos ligando pras pessoas que nós amamos. E eu escolhi vocês duas. Ah, obrigada. Pra dizer... Eu tô no meio, eu tô inclusa. Ah, você tá junto. Eu tô junto sempre. Eu te amo, tá bom, meu amor? Que bom, também te amo muito. Muito. Se você não sabe, ela faz o maior sucesso todas as manhãs, às 9h às 11h, com o Rogerinho na Band FM. Opa! A nossa... A nossa... A nossa... Ô, Ju, eu quero ir no seu programa. A convida demorou, tá? Demorou. Pode aparecer aqui. Seja bem-vinda, Band. Obrigada. Um beijo, filha. Tudo de bom. Beijo, pai. Fica com Deus. Te amo. Fica com Deus. Legal. Que bom, né? Bonito, né? Gostoso, né? A gente ama, né? Isso é bom. Então, você que tá em casa, eu quero só dizer isso. De repente, a senhora tá em casa agora, acabou de fazer o almoço, o maridão chegou, tá sentando na mesa, a senhora tá lá na cozinha, tá vendo o nosso programa. Corre lá, dá uma cutucada nele. Fala, eu te amo. Você vai ver que legal. Ele pode perguntar pra você, mas por que essa reação? Porque eu te amo. Pronto, não precisa falar mais nada. Vamos fazer um negócio aqui? A resposta. Nossa, amamos vocês. Vai. Um, dois, três. Nós amamos vocês. É, agora, você viu? Que ensaio bom esse. Nossa, bubão, né? Terminou o programa? Terminou? Tchau. Vambora, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Tudo de bom. Boa semana. Quero ligar pra mais.